Olá, no domingo os brasileiros definiram quem vai ocupar a presidência da república pelos próximos 4 anos e nessa terça-feira o congresso nacional retoma os seus trabalhos no senado uma reflexão sobre o que será o país depois do processo eleitoral de 2014 ocupa as conversas e aqui no programa argumento nós estamos ouvindo deles os parlamentares que fazem a história política desse país como fica o Brasil depois do processo eleitoral de 2014 quais são os horizontes para 2015 nessa edição nós ouvimos o senador Inácio Arruda muito obrigada pela sua presença que antes da gravação já explanou assim um raciocínio no mínimo muito original em comparação ao que a gente já ouviu aqui no programa senador muito obrigada pela sua presença eu te agradeço vamos conversar, essa conversa é interessante o que é que mudou, o que que significou depois dessa vitória tão apertada para o senhor a definição de quem ocupa a presidência nos próximos 4 anos olha, foi uma batalha política talvez assim histórica dessas é mais pesada, mais difícil porque tudo foi jogado em função do que está acontecendo no Brasil o que que está acontecendo no Brasil? além do Bolsa Família que é um programa fantástico que a Elza Soares resolveu para nós ela disse que quem não entende de fome nem pode falar no assunto mas quem entende sabe o que é é que quando você come, se alimenta, você pode sair para procurar trabalho é essa a diferença então o povo está podendo sair para procurar trabalho seria bom que o Estado ajudasse a alavancar essa mão de obra claro, então o que que aconteceu? o segundo passo é que nós temos a menor taxa de desemprego da história do Brasil e uns argumentos não, mas tem uma turma que não está procurando trabalho os jovens não estão procurando trabalho um outro analista também resolveu isso para nós isso é que eles estão na escola eles têm que estudar porque eles se preparam muito mais e vão ser profissionais muito mais qualificados muito mais conscientes e vão conduzir o país com melhores condições do que hoje então são mudanças que estão acontecendo no Brasil isso é uma distribuição fantástica da riqueza mas não só isso é que nós conseguimos com esse período de 12 anos manter algumas estruturas que os setores neoliberais, conservadores e da direita brasileira não conseguiram destruir pronto, como assim, senador? agora nós vamos começar na linha são estruturas centrais do processo de desenvolvimento do Brasil que sem elas a gente não consegue andar BMDS Banco do Brasil Caixa Econômica Banco do Nordeste BASA Eletrobras Petrobras e algumas grandes fornecedoras de energia geradoras que são importantíssimas como Itaipu e Furnas e outras grandes centrais como Chesp, etc que são ainda estruturas que o Estado tem um poder importante de decisão sobre a política dessas instituições então veja o programa Minha Casa Minha Vida é um programa para a construção de 3 milhões e 200 mil casas Caixa Econômica Federal então o governo age via Caixa Econômica dizendo eu dou dinheiro para a tua construtora eu dou dinheiro para você, trabalhador eu garanto que você vai ter sua casa então 3 milhões e 200 mil moradias não é pouca coisa e a proposta de mais 3 milhões de moradias é via um banco público induzindo uma atividade econômica importantíssima que é um direito fundamental está na nossa constituição, direito à moradia e ao mesmo tempo é um alavancador da economia que mexe com uma cadeia produtiva gigantesca você vai para a área industrial indústria naval que estava morta quer dizer, os neoliberais conseguiram destruir totalmente a indústria naval brasileira Ui, mas o setor produtivo também se ressente da desindustrialização claro, mas veja ele se ressente da desindustrialização mas ao mesmo tempo é exatamente este governo que começa a retomar a capacidade de produção industrial em escalas mais fortes indústria naval é uma escala forte de produção industrial então você retoma a produção nessa área mas a produção industrial também nos ressente das questões de infraestrutura que a gente tinha expectativa com PAC 1, PAC 2 mas é porque o discurso principalmente o discurso neoliberal que envenenou grande parte da mídia brasileira e de grande parte da cabeça de muita gente interessante e importante do Brasil que ficou envenenada por um discurso de que as coisas tinham que ser resolvidas no estalo quando nós criamos estrutura de controle do Estado que são importantes eficazes mas que também elas diminuem a velocidade de solução nessa área da logística para você fazer um porto para você fazer uma ferrovia para você fazer uma hidrovia você imagina o debate para que a gente pudesse construir a usina de Santo Antônio de Giral foi um chamado Deus nos acuda Belo Monte todos esses grandes empreendimentos para fornecimento de energia mesmo na área da eólica você tinha até desconhecimento sobre a importância do papel e qual a quantidade de energia que você pode tirar dos ventos e mesmo do sol que isso não era significativo não era importante hoje nós estamos vendo quem é então esses movimentos todos eles tem uma velocidade às vezes que não é a mesma da vontade mas elas estão em curso veja o debate sobre o problema da água nós temos 12 anos que se discute as grandes regiões metropolitanas do Brasil no Ministério da Integração no Ministério das Cidades e nas agências reguladoras do Estado no entanto algumas regiões tomaram iniciativas outras não no nosso caso que é o caso dos cearense como nós vivemos assim com longas estiagens de 3 anos 5 anos não pode ser escaldado que é justamente por falta de água muito escaldante situação numa situação escaldante nós tomamos providências que permite que hoje com 3 anos de estiagem não são 3 meses 3 anos de estiagem e com perspectiva até de um ano mais difícil ainda em 2015 nós estendemos uma situação mais tranquila a água nós temos ela não está bem distribuída no Estado mas nós podemos conduzir ela para todo o Estado São Paulo vive um colapso ausência de planejamento ausência de convicção e sobretudo uma empresa pública que ao invés de privilegiar um investimento para garantir água para o cidadão de São Paulo privilegia o pagamento dos dividendos nas bolsas dos mercados aí nós chegamos na Petrobras que é talvez daquelas empresas âmplas do Estado brasileiro a que tem um peso digamos assim que extrapola as outras por conta de que ela mexe com petróleo ela mexe com gás ela mexe com energia e para que ela possa produzir e assumir a sua responsabilidade você tem que também que mexer com outros setores industriais como é o caso da indústria naval então você plataforma você tem que fazer sonda você tem que fazer navio então isso tudo mexe muito com a economia brasileira e exige dessa empresa um grau de investimento dessa empresa que tem que ser respeitado pelos acionistas porque os acionistas querem receber no final do mês querem receber no final do ano imediatismo imediatismo elas não querem uma empresa que planeje dizer assim olha vamos fazer o seguinte tu colocou o teu dinheiro aqui tu vai receber agora vai demorar um pouquinho porque eu preciso tirar o petróleo que está a 7 mil metros de profundidade não está a 7 metros de profundidade eu preciso fazer sonda eu preciso construir navio eu preciso construir refinaria porque eu não quero vender o petróleo bruto para você para depois trazer ele mais caro para o Brasil como derivados mas isso é uma questão que outras empresas do ramo em outros lugares do mundo também enfrentam não enfrentam não não enfrentam porque essas são muito mais maduras tem muito mais tempo na frente da Petrobras e ao mesmo claro muito e além disso mas enfrentaram em algum momento para se estabelecer e além disso essas empresas muitas vezes você pega uma empresa que tira petróleo na Arábia Saudita ela tira do solo ela mete uma sondazinha ali no chão e tira no cavalo de pau quem quiser ver a diferença vai no Rio Grande do Norte vai no Ceará que nós temos cavalo de pau nós temos produção em terra e no mar e nós sabemos a diferença de custo tão imenso que tem então uma empresa do porte da Petrobras ela teve que fazer uma alteração já no governo de Lula que foi o da legulação teve que mudar a legislação para dizer para os acionistas que o petróleo nos pertence principalmente o petróleo da camada do pré-sal e a partir daí nós vivemos uma guerra pesada do Brasil e uma guerra que coloca a Petrobras no alvo todo dia porque são os interesses mais imediatistas se colocando em contraposição aos interesses mais estratégicos do país e dessa perspectiva como é que o senhor vê esse escândalo que está sendo apurado de desvio de recursos que também não é um desvio pequeno né senador claro então o que acontece o escândalo você tem que apurar você tem que punir os responsáveis mas não pode colocar a empresa no centro de um ataque tão violento que debilite a instituição então é a tentativa que se buscou fazer porque quando foi para vender as ações baratas da Petrobras nas bolsas de Nova York na bolsa de São Paulo de Londres Xangai Tóquio para desvalorizar a empresa ela sofreu um ataque ela virou o pacderme ela virou um monstro a Petrobras foi tratada como um monstro e isso desvalorizou imensamente a Petrobras aí quebraram o monopólio estatal do petróleo mudaram a legislação colocaram o modelo de concessão para todas as áreas como a coisa mais importante do mundo que dava direito a qualquer um chegar aqui tirar o petróleo e levar o óleo todo então para poder retomar esse processo foi preciso modificar a lei então na verdade o que a Petrobras sofre é a reação desses acionistas virulenta virulenta desses mercadores que não querem a empresa com esse papel mais estratégico querem a empresa que dê mais rentabilidade imediata por isso que há um clamor você imagina os principais articulistas da área econômica todo dia clamam pelo aumento do preço do combustível mas que tem outras coisas também complicadores aí envolvidos nessa história né senador e com isso fechamos o que é o nosso horizonte de 2015 o nosso horizonte que é o famoso belo horizonte o belo horizonte é você manter as estruturas não é que o belo horizonte voltou maciçamente nesse projeto é que o belo horizonte é você manter estruturas nas mãos de um governo que permitam que o seu estado seja capaz de apresentar resultados mais factivos para o conjunto maior da população e não apenas para os mercadores de imediato os mercadores vão continuar muito interessados no Brasil porque eles sabem que é uma potência econômica forte que é um mercado emergente forte que tem uma classe média ascendente que o povo está querendo viajar e não tem avião suficiente para conduzir o povo viajando pelo território nacional tem muita demanda que é ainda reprimida é gigantesca entendeu então você eles sabem disso então eles não vão sair daqui nem até alguns que anunciaram que iam se retirar não se retirar até hoje entendeu você imagina então eu penso um pouco nesse sentido o centro do ataque terminou sendo um pouco a Petrobras mas acho que equivocadamente foi a Petrobras acho que isso prejudica digamos assim imediatamente a imagem da Petrobras mas acho que a vitória da presidente Dilma permite vislumbrar ela que é mineira é efetivamente um belo horizonte apesar de que o porto era alegre não é certo bom fica aí uma perspectiva diferente do que a gente tem ouvido no programa colocando as questões nacionais mas inseridas numa outra dinâmica de interesses de forças que se relacionam no nosso mundo no fundo é isso que está em jogo é a disputa porque quem controla essa riqueza gigantesca que existe no Brasil é um ponto de vista se considerar senador muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha obrigada pela atenção você também é nosso convidado para participar do trabalho aqui do argumento enviando suas sugestões e críticas para o número de telefone e o endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela até a próxima Música Música Música